Fala galera, eu sou a Tete Mano, o que o Whindersson foi fazer da vida dele, cara? Até agora eu tô sem acreditar Whindersson guerreiro, viu? Já vou colocar a tiarinha aqui do capetinho Porque hoje é digno de um capetinho Hoje o bagulho vai esquentar Antes de começar, Whindersson, eu acredito em você Caraca, velho Eu não achei quem te perguntou Vamos começar Whindersson já tá do par O Popó ali, fortão Aposentado mais forte Vai boa Whindersson, vai Na malemolência Calma, relaxa Vai, vai, vai Vai Whindersson, vai Boa Whindersson, boa Boa, boa, boa Só tomou uma, duas Só tomou duas, não, quatro Ai meu Deus Vai, foi nada, foi nada Boa, boa Whindersson, boa Whindersson Foi na testa, suave Ui Ui, ui Ai, ai, ui Boa Whindersson, boa Boa Whindersson, boa Whindersson, responde Dois golpes conectados agora Dois golpes conectados agora pelo Whindersson É isso aí O Whindersson pelo menos tá seguindo a orientação do Cone Tá mexendo a cabeça O que é o mais importante Isso, mexe a cabeça Mexe a cabeça Boa, defendeu Ui Boa, boa Boa defesa, defesa Ui Ó, o Popó ali, sentadinho Vai Whindersson É, do superior Ai, pare de tomar na orelha, mano Ui, ui Mano, o Whindersson acerta uma, véi Ai, nossa Nossa, ele tá sangrando Ai, na luta as pessoas sangram, é normal Eu acho que é normal É normal, né As pessoas sangram na luta Lembrando que são oito, né Também Oito round, é isso Misericórdia Tá ficando muito cansado Toma Nossa, o Whindersson acertou uma Essa foi na cara Tô com certeza Whindersson Ui Ui, ui, ui Boa Boa Acredito em você na sua força Ui, tome Tomou mais uma no queixo Boa, tomou um gancho Boa, Whindersson Boa Ai, tá sangrando aqui Whindersson Ui, ui Ai Mano, o cara tá tomando muito aqui Ó, acabou de aparecer O cara, um vermelhinho aqui Whindersson 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 Espero que o papai esteja machucado Mas espero pro lado bom Não pro lado Misericórdia Whindersson Misericórdia Toma uma aguinha ali pro rosto Abraça, abraça Amizade é tudo É se dar sem esperar O abraço do amor Ai, popô, pega leve Ui, 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 ui Vai, trocação de soco Boa, 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 boa Defende, 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 defende Ui Ai, ai Misericórdia Misericórdia Whindersson tomou várias Mas ele foi muito guerreiro Não Palmas para o Whindersson Nunes É um humorista muito maravilhoso Ele tem uma persistência E uma coragem Misericórdia Galera, esse foi o vídeo Espero de coração que vocês tenham gostado Tamo junto Beijo na bunda Vida subar É nóis, cachorro Uh, uh, uh Au, au Ui, 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 ui